Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia. Ele é quadriculado vazado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 15 mais 13. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 15 mais 15 mais 15 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 13 correntinhas estas. Então, a primeira carreira, eu vou subir aqui mais 3 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois. Aqui no seguinte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro. Eu vou repetir novamente. 13 pontos altos, tá? Aí eu faço duas correntinhas, pulo dois, no terceiro, 13 pontos altos. E assim eu vou. Então, a segunda carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, vou dar duas laçadas, vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Duas laçadas, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo 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 agora a terceira carreira, faço as três correntinhas, viro, e aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto, aqui três e quatro, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto duplo, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, então é só conseguir fazendo a mesma coisa, tá? Então aqui, continuando, eu vou fazer mais um aqui com vocês, então aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, mais um ponto alto, são três, e aqui quatro, uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto alto duplo, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui no ponto alto, um ponto alto. ok? Olha só. Então aqui, para terminar, eu faço as três correntinhas, e vou contar aqui de baixo para cima, uma, duas, aqui na terceira, tá? Eu faço um ponto alto, ok? Então agora a carreira quatro, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, duas laçadas, aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo, duas correntinhas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo, duas correntinhas, aqui no ponto alto, eu vou repetir, um ponto alto para cada ponto, aqui, dois, três, e aqui no seguinte, quatro, duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto, então agora é só repetir, tá? Duas correntinhas, um ponto alto duplo no ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto duplo no ponto baixo, duas correntinhas, e aqui eu repito novamente os pontos altos, ok? Agora eu vou repetir essa primeira carreira aqui, tá? uma, duas, três correntinhas, vou virar, então aqui, ó, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, tá? São quatro. aqui nesse espaço, passo cinco, e aqui os seis, aqui no ponto alto duplo, sete, aqui no espaço, oito e nove, aqui no ponto seguinte, dez, aqui no espaço, aqui no espaço, aqui no espaço, no ponto alto, treze, ok? duas correntinhas, e aqui eu começo novamente a fazer a mesma coisa, então eu vou fazer os quatro pontos altos... Tá? Aqui no espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E aqui no ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Aqui no espaço, tem duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Aqui no ponto alto duplo, um ponto alto. E aqui no espaço, tem dois, vou fazer dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto. Tá? Então, aqui tem treze pontos, ok? Faço as duas correntinhas e começo a repetir novamente. Então, aqui para terminar, eu faço mais dois pontos altos aqui nesse espaço. Tá? E vou contar aqui, ó. Uma, duas, aqui na terceira correntinha. Um ponto alto, ok? Esse ponto, ele é intercalado. Então, agora, eu vou começar fazendo o grupinho de quatro, tá? Então, aqui as três correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, agora é só repetir o ponto fantasia. Tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Duas laçadas, pulo um, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo. Duas correntinhas, aqui no ponto alto duplo. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três, aqui no seguinte, quatro. Duas correntinhas, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, dois, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Duas correntinhas, e aqui eu vou repetir os quatro pontos altos, tá? Aqui, dois, três, quatro, duas correntinhas. Aqui eu faço um ponto alto, e depois é só repetir. Então, aqui, quando eu terminei, eu fiz quatro pontos altos. Então, agora eu vou repetir a carreira número quatro. Aqui, as três correntinhas, vou virar. Aqui, eu vou fazer o grupinho de quatro pontos altos, tá? Três e quatro. Duas correntinhas, um ponto alto duplo, aqui no ponto baixo. Duas correntinhas, e aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e aqui eu faço o meu grupinho. E vou repetir novamente. Então, aqui, para terminar, eu faço as duas correntinhas, tá? E vou contar aqui. Uma, duas, aqui na terceira, um ponto alto. Agora, é só voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui no espaço, eu faço dois pontos altos. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no espaço, dois pontos altos. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No espaço, mais dois pontos altos. E aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto. São quatro, tá? Faço as duas correntinhas de separação. Aqui no ponto alto seguinte, eu começo novamente. Então, olha só como ele fica bem bonitinho. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau. Tchau, tchau.